Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade. Primeiramente, um feliz ano novo para todos, que o nosso ano novo seja muito bom para todo mundo, com muita paz e saúde. E na dica de hoje nós vamos falar de conjunto motriz coroa-pinhão, velocidade de recolhimento e aquela pergunta que o pessoal me fala. Marcelo, por que as carretilhas de antigamente duravam mais do que as novas? Você quer saber o porquê? Fica comigo, vamos lá! Programa Pesca Verdade Programa Pesca Verdade Oferecimento Hotel Engenho da Serra Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires, se você é a primeira vez que está me vendo, já manda uma fisgada no se inscrever e mete o pé lá no like. Porque aqui é um canal de dica, dica técnica, de manutenção de carretilha de pesca. Então se você gosta desse conteúdo, dá uma força para o canal. É grátis, Vasco da Gama na faixa, é só clicar lá, não custa nada. E se você já é do canal, hoje nós vamos falar sobre conjunto motriz, coroa, pinhão. E eu vou falar algumas diferenças entre uma coroa e pinhão dessa das antigas carretilhas. E eu vou desmontar uma Shimano Curado 71XG para falar do conjunto motriz na comparação com esse conjunto aqui. Então nós vamos desmontar aqui juntos essa carretilha aqui. Muita gente gosta e acha interessante a gente desmontar a carretilha. E é bom para ficar sabendo como que faz, né? Então vamos lá, juntos, desmontando aí. Vamos tirar primeiro aqui o trava-porca da carretilha. Sem estragar, né pessoal? Sempre com muito cuidado. Uma das coisas mais importantes na manutenção é fazer com cuidado. Para não marcar a carretilha, não estragar. Então a gente faz com todo cuidado e sem pressa, né pessoal? Então vamos aqui abrir. Chave de boca ou chave canhão 10 para retirar do parafuso. Eu uso um canhão porque ele tem um encaixe melhor, não fica aquelas mordidas, né? Que o pessoal usa aí aqueles alicates de bico. Parece um morcego mordendo na porca. Fica feio depois. Então assim, a gente usa uma ferramenta específica para não estragar a carretilha do cliente. Porque essa carretilha, ela veio para fazer manutenção. Então vamos retirar aqui todos os parafusos com cuidado. Retirei todos os parafusos, pessoal. Essa aqui é a posição para tirar a tampa. Por quê? Porque tem duas molinhas lá. Se a gente colocar em outra posição, o que vai acontecer é que a molinha pode cair no chão e perder. Então a gente deixa assim e vai retirando a tampinha assim, por cima. Então aqui a gente já consegue ver o sistema de coroa e pinhão, que é bem diferente desse outro aqui que eu tenho. Vamos retirar aqui a tampa. Sistema de drag. Dá uma limpadinha aqui para ficar tudo mais fácil de... Da gente trabalhar, né pessoal? Então aqui, ó. Passando um paninho. Dá uma espirradinha aqui. Isso aqui é limpa contato, tá pessoal? É ótimo para limpar pinhão, para limpar peça. Limpa mesmo, tá pessoal? É claro que na manutenção eu faço a limpeza com escova de dente e produtos, tá? Mas como a gente está gravando aqui, eu quero agilizar. Então aqui a gente já percebe grande diferença entre coroa e pinhão, tá? Vamos aqui ver a parte onde pega na coroa dessa carretilha, né? É uma curada. Então a gente pode ver aqui a comparação. Olha só pessoal. A coroa cabe aqui dentro, olha só. A diferença de tamanho. Recolhimento dessa pequenininha 6.3 e essa aqui 8.5. Marcelo, qual que é mais resistente e por quê? Com certeza essa pequenininha é mais resistente. Essa é uma carretilha que eu desmontei, que fica na minha sucata. Eu tenho umas 30 carretilhas desmontadas para retirada de peça. E esse sistema de coroa e pinhão continua intacto, tá? Tem uma pequena marca aqui no pinhão, é meio pouquinho de desgaste, mas ela ainda funciona muito bem. Mas Marcelo, por que o funcionamento dela é ainda tão bom depois de tantos anos? A carretilha praticamente desmanchou, mas o sistema motriz dela continua intacto. Por que, pessoal? Primeiro vamos entender como que funciona. O pinhão é a peça que mais gira dentro aqui do conjunto motriz. Então, nessa carretilha aqui, enquanto o pinhão dá 6 voltas, essa aqui vai dar 1, tá? Então, precisa do pinhão rodar 6 vezes totalmente para ela conseguir dar 1 volta nessa coroa. Ou seja, a peça de maior desgaste sempre é o pinhão. Mas peraí, Marcelo, por que que então as coroas de hoje que dão mais problema? A gente sempre vê aí, é o pessoal pedindo coroa e não pinhão. Por que que acontece isso, pessoal? Por causa do material e também da velocidade de recolhimento. A gente vai falar disso. Esse pinhão em bronze e essa coroa em bronze, eles vão ter praticamente um desgaste igual. Nesse caso aqui, o pinhão até que vai se desgastar mais do que a coroa. Por quê? Porque ele gira mais. Então, a gente tem aqui dentes largos, junto com dentes largos desse pinhão. Então, eles formam um conjunto aqui que vai ter um desgaste praticamente igual. E o que acontece? Dura muito. Por quê? Porque é uma coroa com recolhimento baixo, com dentes largos. Então, ela vai ter uma durabilidade muito grande. Comparando com essa coroa, que é da Shimano, junto aqui, a gente percebe que os dentes dessa antiga aqui, eles são mais largos. Eles são maiores, tem mais material. E o que faz isso? Isso torna a carretilha mais resistente e mais durável. Mas qual que é a desvantagem? A desvantagem de se ter um sistema de coroa e pinhão deste aqui é que a carretilha é meio barulhenta. E ela não é uma carretilha macia. Quando eu coloco aqui o pinhão com o meu dedo e fico mexendo para lá e para cá, eu sinto... Por quê? Porque ele é largo. E é claro que já tem um pouco de desgaste por muitos anos de luta, né? Então, eu sinto aqui. E essas carretilhas têm essa desvantagem de ser uma carretilha que a gente sente o funcionamento na hora que está manivelando. Antigamente, os fabricantes não se preocupavam muito com isso. Queriam o quê? Uma carretilha resistente. Já essa aqui, a hora que eu coloco o pinhão aqui e giro, é uma manteiguinha, não sente nada. Então, essa coroa e pinhão é muito mais macia, muito mais gostosa. Mas, Marcelo, por que as fábricas não pensaram em ter também, além dessa maciez, uma carretilha resistente? Porque, na luta de se ter uma carretilha mais leve e mais rápido, tiveram que aumentar a coroa. E para que ela ficasse não tão pesada, porque é um tamanho enorme, tiveram que reduzir material dessa coroa. Mesmo sendo em bronze, ela é mais fina. Dá para perceber, está aqui em tudo. Até na espessura, ela é mais fina nos dentes da engrenagem. No pinhão aqui, a gente percebe que o pinhão, o módulo dele aqui, que a gente chama do corte da fresa, ele é mais fino. Então, tudo nela foi feito para tirar material, para que ela ficasse mais leve e maior, mais rápida. Muito mais dentes a gente tem. Então, esse pinhão aqui, para vocês terem uma ideia, ele vai rodar 8.5 vezes no seu eixo total, para dar uma volta aqui nessa coroa. E por isso que tem essa escala de velocidade de 8.5. Então, vocês imaginem a velocidade desse pinhão aqui dentro, quantas vezes ele volta, batendo no dente aqui dessa coroa, para gerar o recolhimento na carretilha. Por isso que há desgaste. E as carretilhas mais novas, elas têm uma durabilidade menor. Então, no início, no micromódulo da Shimano, quando começaram a fazer o micromódulo, nas carretilhas com coroa em alumínio, com pinhão em bronze e coroa em alumínio, micromódulo, as primeiras Shimano tiveram um desgaste prematuro muito rápido. Então, se vocês pegarem aí as Aldebarãs com os primeiros sistemas micromódulo, e também as metâneo, elas deram muito problema de coroa com desgaste. O que a Shimano fez para resolver esse problema? Pelo menos, é o que eu tenho visto, porque as mais novas com micromódulo, já não dão tanto problema quanto as anteriores. Eles fizeram um processo, um sistema de forja, que eles chamam de Hagané, que é uma forma de deixar a peça mais dura, para resistir mais. Essa velocidade imensa que o pinhão tem de bronze na coroa de alumínio. Então, a Shimano resolveu esse problema fazendo isso. Então, é isso, pessoal. Sempre que nós temos uma carretilha muito rápida, ela tem essa característica de ter coroa grande, muitos dentes, e uma outra coisa, ela tem menos força de tração do que essa com uma coroa menor. Então, até mesmo a Shimano tem aquela nomenclatura de XG, HG, e em alguns molinetes tem o PG. O que é o PG? PG é Power Gear. Então, é uma coroa de força, de power, de força. Então, tem o XG, que é o que? Velocidade. É uma carretilha que tem muita velocidade. O Power Gear nos molinetes é o que? De força. Então, ele tem um recolhimento lento, para ter mais força de tração. Na hora da briga com o peixe, é sempre melhor estar com uma coroa pequena, uma coroa que você vai ter mais força do que essa aqui. Então, o que acontece? Essa coroa, nesse pinhão, a hora que a gente pega o peixe, o sistema de drag é acionado muito mais do que essa aqui. Então, a hora que você recolhe, já aciona. Por quê? Porque é muito rápido. Já essa aqui não, é mais lenta. Então, a gente consegue trabalhar o peixe melhor. Melhor, né? Já para alguns tipos de pesca, se a gente não tiver um recolhimento rápido, a gente não consegue trabalhar a isca. Não consegue fazer a isca trabalhar, por exemplo, numa corredeira, ou na espuma, com o barco em movimento. Sabe, a hora que bate a onda nas pedras que você está pescando anchova, já fiz esse tipo de pescaria, a gente tem que ter uma carretilha, recolhimento mais rápido. Então, essas são as diferenças de coroa e pinhão. Veja, pessoal, que esse pinhão aqui, ele ainda tem a ajuda de apoio de rolamento, por isso que ele é maior. Então, na Shimano, esse pinhão aqui vai ter um rolamento em cima, e embaixo. Tudo isso para quê? Para ajudar não ter um desgaste tão rápido. Por quê? Porque gira muito, 8.5. Já naquela época, eles nem se importavam com isso. E por quê? Porque a durabilidade desse sistema era muito grande. E como naquela época não se ligava muito com barulho, e se era macio ou não, a gente queria uma carretilha que desse conta do recado, então, usava kit. Na época, existiam poucas carretilhas que, pelo menos, o apoio na base do pinhão existiam. Começou com as daivas, com algumas daivas que tinham. O pinhão, ele era apoiado aqui na carcaça com o rolamento, né? Que hoje é muito comum isso em qualquer carretilha. Por quê? Porque ajuda na durabilidade da carretilha. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula aqui de sistema motriz. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like. E vamos começar esse ano logo mais com programas Pesca Verdade, fazendo os testes com as carretilhas e as novidades do mercado. Tá ok? Agradeço você que ficou até o final. Um grande abraço e até o próximo Pesca Verdade. Valeu! Fui!